Quem tá animado pra assistir Pelados e Judiados aí, gente? Cinco homens desconhecidos. Juntos, eles vão tentar enfrentar um dos desafios de sobrevivência. Mais difíceis que alguém poderia imaginar. Pelados e Judiados. Congelados. 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 Bom gente, estamos agora aqui prestes a começar nossa exibição no cinema Todos os nossos familiares estão aqui, convidados, patrocinadores também A gente não pôde divulgar, a gente não pôde abrir ao público Porque é uma burocracia bem grande pra você passar um filme no cinema e cobrar ingresso ou abrir Então a gente fez só essa sessão mesmo pra convidados Foi uma gentileza do Cinegracker, eu quero agradecer muito ao pessoal do Cinegracker São muitos anos já de história em todo o nosso estado de Santa Catarina E foram muito queridos, muito cordiais com a gente Você que é de toda a nossa região aqui, que não sabe, em Dayal nós temos um cinema Muito bem equipado inclusive Tem os dias de promoção que todo mundo paga meia Enfim, venha pro cinema gente, muito obrigado Cinegracker pela oportunidade Agora nós vamos entrevistar eles, os atores Estamos aqui com ele, hoje ele tá elegante O Birita, boa noite Birita E aí, tudo certo? E aqui também com a Joana Boa noite É a mulher do Birita né, pra quem pode falar Me serve A expectativa pra assistir? Não, tá ótima, é a expectativa Porque foi um dos desafios mais intrincantes da minha carreira E como é que foi ficar lá? Passou muito frio lá em cima na serra? Passei, passei frio, frio pra chuchu Agora ele aqui gente, Loli Gebim Loli, o que você tá tomando no cinema? Kaiser né bicho? O Loli que hoje tá com traje de gala né? Como é que... Como é que tá a expectativa de estar passando no cinema? Qual que é a sensação? É boa, muito boa E como é que foi gravar esse vídeo pra ti? Foi fácil ou foi difícil? Olha, eu quase morri de hipotermia Hipotermia, tu quase morreu de hipotermia, de tanto frio Pelo amor de Deus, nunca mais Então tá bom Agora ele gente, Lauro Antico Tá internado, tá muito bonito Verdade Qual que é a expectativa pra esse vídeo? O que tu tem pra falar pros telespectadores dessa edição do Pelado Judiados? Olha, acho que foi a pior que eu já participei E não aguento mais Só digo uma coisa Quero que acaba logo isso aqui porque eu quero ir embora Tá bom E qual que tu mais gostou de interagir nesses dias lá que ficaram no mato? Olha, nenhum Gostava mais quando chegava em casa Fechou E como é que foram as viagens de van até a Serra Catarinense? Teoricamente que a gente pegou van que era pra todo mundo ir dormindo, né? Sim Eu deixei pra dormir na van Pior erro que eu cometi Um monte de bêbado Não deixava eu dormir E qual que é o pior de todos? Pior de todos? Ah, com certeza É o Birita Ah, meu, meu Eu não fiz nada, cara Esse bicho é louco Ele invoca comigo, cara Pior, tu é o mais chato O mais me incomoda Ainda bem que o Luri tá no nosso meio, cara Tu não ia ter medo, cara Mas não seja por isso Chega, vamos lá Hoje é o último dia Estamos aqui com a Paola, minha noiva Oi, amor Que linda Ela que me ajudou muito nesse vídeo Obrigado, tá, meu? A gente te amo muito, tá? Selly, boa noite, Selly É excelentíssima, digníssima Do Sargento Junk Isso aqui, mano Bem Certo Como é que é? Foi tranquilo liberar ele pra ir gravar pelado? De boa De boa, aham Já viu ele pelado? Já, né? Show de bola Sargento Junk Boa noite Certo Só alegria Filme forte Show Agora que voltou ao tamanho normal Já não era lá aquelas coisas, né? Mas aquele frio lá foi desesperador Desesperador Sorte que tinha um negocinho pra esquentar Lá na casa do... Na fazenda... Como é que era o nome? Da palha Fazenda Rincão da Palha Da palha Zeramos o estoque do cara lá Quero pedir desculpa pra ele Naquele primeiro dia Benito e seu João Chegamos a noite lá Num frio Num frio Depois de gravar o dia inteiro A cachaça virou água Literalmente pra aquecer ali Tá bom E qual que foi a sensação De ficar pelado lá na serra? Foi a sua primeira edição? Foi libertador, né, cara? Uma oportunidade que a gente não tem Muito assim Eu vou começar a frequentar agora Praias nudistas Olha só, que legal Gostei da ideia aí Gostei da ideia Tu anda bastante pelado em casa, não? Eu não ando Porque tem muito vizinho lá Prédio Nós estamos com pouca cortina Mas a vontade é grande A vontade é grande Então tá bom Só de madrugada Quando eu esqueço alguma coisa Eu passo correndo pelado pra cozinha Mas é jogo... Jogo rápido, assim No escuro mesmo E qual que foi a pior coisa Que tu passou lá na serra Gravando esses dias todos? Cara, não teve coisa ruim assim A van ali que o Lauro reclamou Eu achei uma baita de uma festa Foi uma curtida Não, é que a ideia foi o seguinte Pra vocês terem uma ideia Alguém teve uma ideia E falou assim, ó Ó, vamos de van Meia noite A gente vai dormindo Chegamos lá às seis da manhã Dormindo e gravamos E já vamos gravar Nós fomos dar uma cochilada Era quatro e meia Quando acabou as Kaisers do Loli Não Ó, o Loli era o seguinte O esquema de gravação pra ele Era uma cena e uma lata Ó, gente Tamo aqui com o meu amigo Que as pessoas acham que é inimigo, tá? Mas é o Irineu Nicoletti também Ele foi convidado Que ele foi participante Da última edição também, né? Essa foi a sensação Da última vez também, cara? Cara, pinguello pequeno, né? Difícil Ficar na frente dos outros Mas gostei, gostei Nessa ainda bem que não me convidou Que ia estar muito frio Ia ser vergonhoso Não, na próxima tu vai de novo Na próxima nós vamos fazer Não, nós vamos fazer A próxima nós vamos Quero pedir aqui Aproveitar a presença ilustre do Alan Russe Alan Russe Correquinha Correca no cio Imitação, imitação Tu faz, tu imita uma correca? Sim, vai, vai Imitação, vai Só que ela no cio, né? Como é que é? Ai Parabéns, cara Tu é muito bom imitador, cara Muito bom Agora eu vou entrevistar aqui Peraí Ah, fechou Deixa eu sentar do lado da minha mulher Vai ali, vai ali Gente, faz de conta Que tá começando agora Gente, tamo aqui, ó Os bastidores do cinema Pelados e judiados Tá aqui, ó O roteirista, editor Diretor de fotografia Cenografia Logística E comprador das Kaiser Qual que foi a emoção aí? Fala pra nós Boa noite É um prazer muito grande pra mim Estar aqui hoje Foi muito emocionante Estar com vocês tudo Deu muito mais trabalho Do que eu pensei que ia dar Esse, né? Porque vocês não colaboraram muito, né? Mas no que... É verdade O que? Nós colaboramos tudo Que nós podemos, cara É dois toques Nós é boicotamos Esse negócio aqui Nada disso Não, mas peraí Vamos só relembrar rapidinho Aqui, ó Foi a roçadeira O galo A máquina Chuva Frio Tudo deu errado Nunca Alguma coisa Queria que Ou esse vídeo Vai estourar muito Ou não era pra nós lançar Não, sério Porque Deu tudo errado, cara Todos os dias deu errado Um dia nós fomos pra Serra de Varde Que choveu A previsão era 10% de chuva Nós fomos Arriscamos Chegamos lá Só perdemos tempo na estrada Enfim Não, é sete idas Eu fui sete vezes lá pra Serra Catarinense Pra ver os lugares antes e tudo Mas tenho certeza Mas é pra quem tá vendo agora Pra ter noção de tempo É o mesmo tempo que ir pra São Paulo, né? De... né? Era um dia inteiro de viagem Mas assim, além de tudo Da diversão Da gravação Foi uma aula Compartilhar essas horas com vocês Aí eu vou levar pra vida inteira Ô meu Deus Não é moçando Não é moçando, não é moçando Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Valeu Então tá, gente Vamos assistir Ah, a Dete é a figurinista Aqui, ó A Dete, ó Fez a comida E os figurinos também, né? E ela fez os figurinos também pra nós Lá, lá Pra câmera lá, Dete Lá, ó O Birita comeu a polenta da Dete Comeu a galinha da Dete Comeu a galinha da Dete Não perca Nesse sábado agora Dia 7 de outubro Pelados e judiados Congelados Obrigado Obrigado